A emoção é muito grande de estar no meio dos melhores peões do Brasil, claro que estar aqui na PBR Brasil. E ganhar uma etapa da PBR Brasil hoje é o sonho de qualquer competidor do Brasil e do mundo. O primeiro evento que eu montei na PBR Brasil foi o Pato de Minas. Ganhei o terceiro, parei nos boitudos, foi down. Em 2012, quando eu fui campeão de Jaguarino, que era um sonho muito grande de montar nos melhores eventos. E foi o primeiro ano que eu montei na Jaguarino que eu consegui ser campeão. O sonho de qualquer campeão, ser campeão mundial. É o melhor campeonato, um dos maiores rodeios do Brasil, junto aos dois. Eu queria dar os parabéns para a PBR pelos 10 anos no Brasil. Parabéns para a PBR pelos 10 anos no Brasil. 10 anos na PBR Brasil, o bicho vai pegar.